Com vocês, Maringá! Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste, que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade, é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão. Dará de novo o coração de um caboclo a sossegar. Diga a mente, uma alegria sem igual, dominava aquela gente na cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a água foi embora, só restando então uma boa, o caboclo quase chora. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste, que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade, é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, 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 volta aqui pro meu sertão. Maringá, 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 M